Então, sobre o episódio que aconteceu durante a sessão, o que aconteceu ali? O senhor acabou apertando ou não o botão? Não, de forma alguma. Inclusive, nós postamos um vídeo na nossa rede social, no Facebook, mostrando o que realmente, de fato, aconteceu. O grande problema é que o sistema de votação da Câmara tem dezenas de falhas praticamente todas as semanas. O vereador que aperta verde aparece vermelho, que aperta vermelho aparece verde, que vota e o voto lá não aparece. Não é a primeira vez. Não é. Não é. Quem fala isso está mentindo. A gente pode provar que é mentira. E se você perguntar para a maioria dos vereadores, eles vão afirmar o que eu estou falando. Mas, em virtude disso, com o meu grupo político, com as pessoas que estão do meu lado, com a minha família e, principalmente, o povo que me colocou aqui, pensando em todas essas pessoas, as 18.523 pessoas que me colocaram em uma data, as outras 14.725 pessoas que me colocaram em outro mandato, inclusive a maioria me assiste agora na minha rede social, em respeito a todas as pessoas que, por causa dessa mentira, estão sangrando comigo, nós estaremos apresentando, nesta quarta-feira, uma carta de renúncia, onde abriremos mão do nosso mandato e fazemos isso em respeito às pessoas que nos colocaram aqui. Em respeito à minha verdade e em respeito ao sangramento que está acontecendo através de matérias, através de ações políticas que não atingem só esse vereador. porque nós fomos preparados para isso. Tenho 16 anos de Câmara Municipal, já venci, já perdi grandes embates aqui, já discutimos projetos exaustivamente durante madrugadas, madrugadas afora, debatemos os projetos mais importantes da cidade, plano diretor, fiz parte da CPI do transporte coletivo, que mostrou os indícios de irregularidade do transporte na nossa cidade, em respeito às pessoas que injustamente estão sangrando comigo nesse momento, estão sendo golpeadas por essa mentira, estão sendo golpeadas, nesse momento onde o que deveria ser feito era ouvir as partes, é nesse momento que a gente entende que é muito maior a missão que eu recebi de ajudar as pessoas do que o mandato político. Então vou continuar ajudando as pessoas, vou continuar ganhando almas, vou continuar ajudando o meu próximo, vou continuar a recuperar dependentes químicos, vou continuar a recuperar famílias, vou continuar a ajudar o meu próximo. E estou nessa terça-feira apresentando aqui na Câmara Municipal, com tranquilidade, sem nenhuma culpa, com a consciência limpa, com o sentimento de dever cumprido, estou entregando a carta de renúncia por amar as pessoas que estão do meu lado e que nesse momento, ainda que sangradas, ainda que sangrando, estão comigo e permanecerão comigo a qualquer atitude que eu tomar, porque não é uma atitude minha, é uma atitude do amor. Mamãe dizia que se alguma vez, meu filho, uma criança vomitar em cima de você, trate-a bem, não faça com ela o que ela faz com você, porque é uma criança, não sabe o que faz. Então eu quero deixar essa lembrança às pessoas que tentaram lançar o seu vômito, tentaram lançar o seu ressentimento, ou tentaram, através dessas ações, me enfraquecer, ou me destruir, disse aqui, estou bem tranquilo, estou bem calmo, estou bem à vontade, faço isso, repito, em amor a todas as pessoas que me conhecem, que estão me apoiando, que sabem que nesses 16 anos, onde sou vereador, onde já fui secretário de Habitação, presidente da Coab, em momento algum eu tive qualquer ação ajuizada no Ministério Público, qualquer citação em Ministério Público, jamais tive qualquer coisa que desabonasse a minha conduta, a minha conduta como homem, como pai, como marido, como amigo, como agente público, como servo do altar, e a gente toma essa atitude extremamente tranquila, tenho certeza que as pessoas que estão comigo vão me apoiar, vão estar do meu lado, e nós vamos continuar, fazendo o que a gente mais gosta, que é ajudar as pessoas, que é dar o melhor para as pessoas, seja aqui, seja em outra parte do Paraná, ou em outro estado, ou em outra parte do Brasil, ou até em outra parte do mundo, nós fomos chamados para ajudar pessoas, para recuperar famílias, para recuperar dependentes químicos, para ajudar o nosso próximo, para quebrar o desequilíbrio familiar da sociedade, e é isso que nós vamos continuar fazendo.